Salve galera, Douglas Bullet Nereco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente está aqui no setor 7, tá galera? A pedidos aí do inscrito do canal que já tem me pedido esse vídeo aí, tá? O Adonias Ramos, tá? Um salve aí para o Adonias Ramos E tá eu aqui, o meu amigo Tequila, Monstra, eu Eric, tá? A gente tá no clã, pela primeira vez aí no setor 7 Pela primeira vez não, né? A gente já veio várias vezes aqui E eu vou ensinar aí como a gente fazer as missões aí do setor 7, tá? Que é fazer machadinha, coletar itens, tá? Primeiramente você vai vir aqui neste equipamento aqui Tá vendo essas duas caveiras, ó? São os setores mais difíceis, tá galera? Já tem um vídeo aí no canal de como a gente chegar até aqui, tá galera? Vou deixar na descrição aí de como chegar até aqui É simples, fácil Depois que a gente chegou até aqui, eu vou mostrar o tutorial Do que a gente tem que fazer para começar a fazer as missões aqui, ó Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês, ó Confirmar aqui um grupo, tá? As missões, você tem que vir aqui no estranho, tá galera? As tarefas, eu já concluí a primeira E a segunda é cola de pedra, tá? A gente tem que vir aqui nesta parte aqui, ó Eu vou convidar aqui o Tequila para a gente ir Você não é líder? Pera aí, deixa eu entrar no grupo aqui Aí, certo Agora já me adicionou como líder aqui do grupo, tá galera? E vamos aqui no setor cult Vamos lá, tá? É aqui que a gente tem que ir, tá galera? Você clica no mapa aqui, ó Lá vai eu e o Tequila aqui para a gente poder fazer essa missão, galera Nossa, chegamos aqui, ó Ó, tá vendo? A gente tem que começar a coletar outros itens aqui Eu, ó, colete pedra Que nem, para você fazer a machadinha É aquela mesma fita Primeiro você tem que pensar em comida, tá galera? Ó, o Tequila está lá do outro lado Tá vendo a setinha ali no mapa? Ó, eu vou evitar os zumbis no começo Porque eu não estou com nenhuma ferramenta, tá galera? Ó, vamos tentar pegar os itens aqui Eu vou tentar pegar umas madeiras Sem chamar a atenção dos zumbis Porque no começo, ó, não estou sem nenhuma arma Ai, caramba, ferrou Ferrou, já vieram três aqui em cima da gente, tá? Eu acho que eles param, eles param de vir atrás de nós Nossa, ó, ó, cuidado, 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 cuidado Que está vindo zumbi aí Cuidado que está vindo zumbi aí Deixa eu preparar uma... Ó, tá vendo? Pera aí, pera aí Tá? A gente já tem algumas fritinhas aqui Eita, já está matando a gente Pera Olha lá, ó Eita É difícil, tá galera? Matamos um Deixa eu ver o que ele tem aqui pra nós Vou pegar esse Esse Ó, o Tequila aqui é do clã Sobe, mano, sobe, mano Tamo junto Caramba, tô com 45 de energia Vamos comer as fritinhas? Vamos tentar fazer aqui Que é... Ó, colete madeira Produz uma picareta Vamos Tentar fazer isso aqui, hein, galera Eu não tenho esses recursos Nossa Eu preciso de madeira Madeira e pedra Pra poder começar a fazer isso Nossa, é bem difícil aqui, tá galera? Porque, ó A gente de início Até começar Ó, já achei aqui Beleza Ah Fih da mãe Pegou E aqui Como é online, galera Tipo, 100% online Nós já tem um baú aberto É difícil Ó, tá vendo? Tem uma pedra É assim que a gente Começa Faz a missão, tá galera? Nossa, já tem um zumbi aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou te ajudar Ó lá É um ajudando o outro, tá? Vamos pegar aqui Opa É meu Ele pegou Ele pegou Tá bom Beleza Não tem problema Aqui é a madeirinha Eita, desgrameira Me ajuda, hein Me ajuda Isso não vai morrer Me ajuda Nossa, mano Deixa eu encher o sangue aqui Opa Nossa, mano Muito sinistro Esse aqui é meu Tá? Aqui agora A gente vai fazer Umas ataduras Tá vendo? Beleza Já tem uma atadura aqui Eu vou encher o meu sangue Peraí que eu vou encher o sangue Ele demora um pouquinho Opa Olha, ele demora um pouquinho Pra encher o sangue Tá, galera? Peraí que eu vou te ajudar Vou te ajudar Vou te ajudar Calma, cara Pera, pera Não morre não Não morre não Não morre não Peraí, peraí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Aí, galera Tá vendo? Vamos ver o que ele dropou aqui pra gente Ó, vamos pegar aqui Esse item Tá vendo? Ele demora até um pouquinho Vamos pegar mais madeira Não, a gente tem que pegar pedra Madeira também Tá vendo? Ó, é assim que a gente vai fazer Vira a gente aqui, galera Nossa Nossa Olha lá, ó Já era Eliminado Vamos ver o que ele tem aqui Pra pegar madeira Olha lá Mais um Show de bola, galera Show de bola Vamos dar um salve aí Tá vendo, hein, mano? Como é que faz? É mó tranquilo Só é meio lagadinho, tá? Aqui esse é setor 7 Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui Eu preciso de pegar pedra Peraí Pedra Madeira Ó, e produz uma picareta Vamos ver se a gente já dá pra gente fazer Não, ainda precisa de uma pedra, galera Uma só Aqui, ó Vamos matar esse zumbi aqui Vamos Vamos lá, tequila É o Mano Eric aí, monstro Vamos, vamos, vamos Me ajuda Aê, conseguimos Nossa, apareceu outro Nossa, nossa, nossa Me ajuda, senão vou morrer Me ajuda, me ajuda Ai, mamãe Nossa, galera Muito difícil Aqui é bem sinistro, tá, galera? Vamos produzir aqui um curativo Peraí Deixa eu sair pra vocês verem Olha, ele se agacha Ele tem que se agachar pra curar Eu vou comer mais uma frutinha aqui Vamos ver Olha, tem mais itens aqui, tá, galera? Pegar frutinha Frutinha Vamos ver até onde a gente consegue fazer A gente tem que produzir uma machadinha ali Ó, tem um baú infectado ali Será que a gente consegue pegar aquele baú infectado, galera? Vamos chamar um? Tequila, vamos chamar um? Vem cá Vem Eita, vem aqui Me ajuda, tequila Me ajuda Onde você tá, cara? Me ajuda aqui Eu vou morrer Nossa, mano Tequila tá buscando ali Tequila Deixa eu procurar aqui Nossa, quase eu morri ali Vocês viram, galera? Tive que esperar um pouco Curei Tá? E aí, mano? Ih, brisou, hein, mano? Aqui, ó, pra você, ó Ó E aí, mano? Tá chapando Ahn Vamos lá Que eu já matei um Você ficou aí parado Sem fazer nada Pegar esses itens aqui Que eu vou matar aquele carinha ali Já que você tá Vem cá Deixa eu curar um pouco Ah, não Vê os dois Vê os dois Vê os dois Me ajuda Me ajuda Você tá aí parado, cara Ahn Me ajuda Me ajuda Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Olha Eles saem Ainda bem que eles voltam, galera Nossa, mano Esse tequila aí Vou te falar Entra aqui lá Tá paradão aí Tomou erro O que aconteceu, hein? Hum Vamos curar aqui É bem difícil Isso aqui, galera Eu preciso de mais uma pedra Ah, caiu minha conexão, ó Tá vendo? Ele continua aparecendo aqui pra gente Opa Uma fibra vegetal Mas ele caiu a conexão dele Esse que é ruim de gravar aqui no Setor 7 Tá, galera? Às vezes cai a conexão Deixa eu Deixa eu produzir aqui Uma machada Ó No caso é a machadinha, tá? É A missão lá A primeira missão Aqui é uma picareta segunda Então eu vou produzir aí Ó Já concluímos ali A picareta Tá vendo? Faltam mais 20 madeiras E 4 pedras Deixa eu mandar um salve aqui Ó Deixa eu Tava te xingando No vídeo Ô, meu deusão No Saiu tudo errado No No vídeo Zueira Depois Eu vou Você Vê Ó lá Tava te xingando No vídeo Depois você vê Tá Vamos tentar Peraí Deixa eu Curar um pouco Aqui Despertinhas Tá Vamos comer um pouquinho A gente precisa Produzir aqui Ó Peraí Aqui Tá Opa Aquela machadinha Não tem Machadinha Ainda Ó Vamos tentar Vem cá Tequila Me ajuda aqui Não Vem Me ajuda aqui Me ajuda aqui Não Fez nada de errado Não É que caiu a conexão Me ajuda aí Pra gente pegar Essa caixa Aqui Aí Aqui Vamos pegar Essa caixa Agora Nossa É bem Diferente Aqui Tá Galera Ó Minha Alba Vamos pegar Ó Vou deixar Essas duas Atadoras Pra você Aí Cara Pode pegar Aí Não Tem mais alguma Coisa aí Pra mim Se eu não fiz Eu quero Você não vai pegar Não Ah Vou pegar Então Tá bom Já que você Não quer Eu quero Deixa eu colocar Essas caixinhas Aqui Minha arma Já tá acabando Vamos Vamos continuar Coletando Recurso Ah Ele foi pra cima Do zumbi Pera Eu vou te ajudar Vou te ajudar Vamos zerar Todos esses Luz daqui Meu Minha Minha roupa Tá quase Quebrando Se eu quebrar A roupa Aqui É sinistro Tá Vamos pegar Esse outro Aqui Vamos pegar Ele Aí Ó Dois Ó Dá pra vir Eu acho que Até três Aqui Tá galera Ou é quatro Não me lembro Deixa eu Colocar Uma frutinha A gente Precisa Pegar Pedra Né Tem mais um zumbi Aqui Eu preciso Pegar A pedra Ou Tequila Me ajuda Aqui Aí Vem cá Isso Nós dois Aqui Mata ele Rapidinho Entendeu Você vai Querer Eu vou Pegar Aqui Certo Você não vai Querer Não Vou Me Curar Curei Deixa eu Pegar Ele Não quer Pegar Eu Pego Tudo Bem Pera 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 Vou Te ajudar Aí Pera 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 Aí Cara Pode Pegar Pode Pegar É Seu Isso Show De Bola Vou Pegar Já Uns Itens Aqui Tá Galera Ó A gente Tá Cumprindo Os Objetivos Tudo Aqui Eu Preciso Fazer Uma Uma Machadinha Ó Vamos Fazer Uma Machadinha Dá Dá Pra Fazer Mais Um Desse Não Dá Eu Tossei Pera Que A gente Vai Pegar Um As Madeiras Aqui Enquanto Tequila Tá Opa Tequila Você Caiu De Novo Foi Uma Imposição Minha Eu Acho Que Tequila Caiu De Novo Então Ela Tá Meia Hora Fuçando No L Caiu Olha lá Queda De Conexão E Aí Cara Ah Mano Não Vou Nem Ixi Eu Tô Com Sede Deixa Eu Colar Um Frutinho Aquela Que É A Conexão Madeira A 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 Setor Sete O Rundo Setor Sete É Isso Tá Galera Cai Muita Conexão Olha lá O Tequila Não Tá Mais Online Espera Vou pegar Aqui Treze Pedras Essa É a Segunda Missão Tá Galera A Primeira Missão Também A 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 Pouca Petra Tá A A Missão Aqui Nossa Mano Vou Encarar Um Zumbi Sozinho Galera Minha Arma Vai Quebrar Minha Arma Nossa Nossa, mano, a gente vai morrer, caralho, a gente vai morrer, morreu não, show de bola, nossa, mano, eu pensei que ia morrer agora. Vou pegar esses itens aqui, e vamos produzir outra lança, tá, porque aqui, nossa, mano, esquece se você é bom no jogo, se você não é, esquece tudo isso, galera. É completamente difícil, a madeira, deixa eu começar, tinha que estar com sede, porque ela saiu do grupo, você entra aqui, ela tomou erro, nossa, falta uma pedra, cara, eu acredito que foi atrás, eles são uma, os zumbis e o agente, nossa, falta uma só, caramba, galera, os zumbis e o agente, falta uma só, deixa eu ver se a gente consegue achar mais uma pedra aqui, Nossa, faltou uma só, esses zumbis, tudo viu, a gente, a gente não vai dar conta deles não, tá, galera, bem difícil aqui. Ó, faltou uma pedra, uma, nossa, que nem você tá jogando um jogo de FPS online e tira 99 do carinha, mano, tipo isso, tá ligado? Ó, faltou uma pedra, aqui, pelo que parece, não tem mais aqui, tá, galera, a gente vai ter que ir em outro mapa, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Caramba, é, não tem mais pedra aqui, tá, galera, mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona, vai faltar uma pedra pra eles fazerem, tá, galera? Um salve aí pro Manu Tequila de novo, que, ó, tá caindo bastante, eu até entendo porque o Super 7 aqui é tenso pra gravar, tá, galera? Pode ver que o, a fisonomia tudo do, é bem diferente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí, tá? Atire pro baixo o vídeo, que vocês puderem, os amigos que gostam do Clash Day, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo, manda um salve aí pra eles, falou! Transcrição e Legendas por Quintal